Oi gente, tudo bem? Sábado eu coloquei nas minhas redes sociais, no Instagram na verdade, uma foto com vários docinhos, várias coisas que eu comprei na Liberdade. E aí me pediram bastante pra gravar um vídeo, tipo aquele outro que eu já fiz, vou deixar aqui pra vocês o outro vídeo que eu já tinha feito comendo doces da Liberdade. Pediram pra eu gravar de novo. Então, como são coisas novas, eu comprei coisa que eu já tinha comprado outra vez, mas a maioria é coisa nova, então eu decidi gravar pra vocês. Dessa vez eu consegui anotar os preços, porque da última vez eu não anotei, então eu vou falando pra vocês, tá? Eu comprei, eu vou começar, eu comprei em dois lugares diferentes, né? Então eu vou começar por esse aqui, chama Tajimaia, não sei se é assim que fala. Ficar na Liberdade, vamos ver, na Rua dos Estudantes, número 48, pra quem quiser, tá? Era um lugar menorzinho. Eu vou começar por uma coisa salgada, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas pra quem gosta, não sei, eu fiquei curiosa. É um Cheetos, mas é coreano, eu acho. Eu acho que é coreano, não é japonês. Enfim, eu fiquei curiosa, né? Porque eu fiquei curiosa. Então... Ele não tem o cheiro tão forte quanto aqueles daqui do Brasil. É assim. Olha, eu acho ele menos pior do que aqueles que a gente come aqui no Brasil. Eu não sou muito fã, não gosto muito desse tipo de salgadinho, mas pra quem gosta... E é estranho, ele tem um gosto de... De churrasco, mas ele tem um fundinho meio doce, sabe? Quem gosta, acho válido experimentar. Nele eu paguei R$5,90. Aí a outra coisa que eu comprei... Vamos por aqui. Esse Kit Kat é o Kit Kat branco. Eu tenho quase certeza que ele vende em qualquer supermercado, só que eu nunca tinha comido, então eu fiquei muito curiosa e comprei. E aí resolvi mostrar pra vocês, porque tava junto com as compras. Mas eu acho que ele não é nada assim de muito diferente. Vem assim, né? Cheiro de chocolate branco. É bem gostoso. Eu tinha meio que enjoado do Kit Kat normal, aquele ao leite. Porque eu comia, assim, logo... Quando começou a febre do Kit Kat, eu comia muito. Toda vez que eu viajava, eu trazia. E aí eu comecei a enjoar, entendeu? Porque toda vez que alguém viajava, eu trazia Kit Kat, então eu enjoei. Mas esse é bem gostoso. E o outro que eu comprei foi esse aqui. De avelã. Esse eu nunca vi por aí. Mas pode ser que tenha também. Eu acho que não é uma coisa só da liberdade. Esse é bem gostoso. Esse é de avelã. E eu adoro tudo que é de avelã. Ele tem aquele gostinho de Nutella, sabe? Esse aqui foi R$3,00. E esse foi R$3,50. Outra coisa que eu comprei, e isso eu nunca vi por aí nos supermercados, foi essa Oreo com o recheio... Tá vendo? É um recheio de chocolate. Essa eu nunca tinha visto por aí. Assim que eu consegui abrir. Ave Maria. R$10,00 pra bolacha. Foi. É gostosa, mas ela não é muito diferente daquela Oreo normal. Na verdade, eu acho que eu até prefiro a outra. Mas é pouca diferença. E essa eu paguei... R$2,00. Nessa loja, eu também comprei um sorvete de melancia. Bem gostoso, assim. Ele tem uns... Tipo o carocinho da melancia, só que ele não é duro, sabe? Ele fica meio... Tipo grudentinho, assim. Mas é bem gostoso. E o sorvete foi R$4,50. Bem gostoso também. Olha onde eu estou na liberdade. E eu tava no centro, fui fazer umas compras. Passei aqui. Na volta eu passei aqui. E... E daí eu comprei uns... Entre várias coisas, eu comprei o sorvete. Então eu vou começar a filmar aqui, porque senão ele vai derreter. É o sorvete de melancia. Ele vem assim. Vou tentar mostrar pra vocês. Muito bom. Não sei se dá pra ver que tem aí quezaca atrás de mim. Hoje eu nem entrei, porque tava muito afilado. No sorvete embaixo tem essa faixinha verde. Daí na outra loja, que foi essa Marukai, que eu já comprei nela da última vez. Eu comprei bastante coisa. Então pera, vamos por partes. Mostrar a sacolinha pra vocês. Fica na rua Galvão Bueno, número 34. Vou começar pelo salgado. É uma mistura de doce salgado, né? Mas beleza. Essa é uma alga temperadinha. Ela vem assim nessa embalagem. Daí você abre, ela vem assim uns sachezinhos. Tá vendo? É gostoso. Tem gosto de... Eu não sei explicar. Tem gosto de peixe. Mas é gostoso. Quer dizer, não é que tem gosto do peixe. Mas tem gosto de, sei lá, frutos do mar, assim. Pra quem gosta, né, de comida japonesa e tal. Acho que vai gostar. Essa foi... Dura que os nomes é tudo em japonês. Já descubro. Tem esse aqui, que ele é um doce de batata doce. Quer dizer, é um biscoitinho de batata doce. Eu já percebi que é muito comum pros japoneses a batata doce. Então eu fiquei curiosa pra experimentar alguma coisa. E esse aqui foi R$13,50. É assim, ó. Eu não sou fã de batata doce. Assim, até como, mas não gosto muito. Então eu não sei se eu vou gostar. Mas... Não gostei. Tem gosto de batata doce, mas tem gosto... Um gosto forte, assim. Não é pra mim. Se você gosta de batata doce, pode ser uma boa. Ah, eu vou pra alguma coisa que eu acho que eu vou gostar pra tirar esse gosto. Esse aqui é aquele com a linha, que eu também já experimentei no outro vídeo. Só que aquele era com chocolate e esse é morango. Gente, olha que coisa mais fofa. Não é lindo? Eu achei super fofo. Esse é gostosinho. Ele tem gosto daquelas bolachinhas de morango que a gente tem aqui no Brasil. Mas é bem gostoso. Vem assim, né? Saquinho na caixinha. Esse foi R$4,50. Ah, e outra coisa que eu tava muito curiosa pra experimentar era qualquer coisa de feijão. Porque os japoneses têm muito doce de feijão. Aquele feijão mais adocicado. Então eu comprei isso aqui, que eu não tenho ideia do que seja. Mas eu acho que são umas bolachinhas. E aí tem de vários sabores. Tem de feijão. Tem de chá verde. Tem de... Deixa eu ver. Ai, gente, eu não sei do que eles são. Olha, aqui tá escrito assim. Doces sortidos. Yuzu. Acho que é assim que fala. Azuque. Castanha. E chá. Então é isso. Ó. Eu acho que esse é o de feijão. Aí tem... Esse aqui que eu não tenho ideia do que seja, mas parece ser um chocolate. Esse outro amarelinho, que eu também não tenho ideia do que seja. Um outro que parece um biscoitinho. E esse que por ser verde parece que é de chá verde, mas eu não sei se é. Bom, vou experimentar esse daqui que eu acho que é o de feijão vermelho, né? Que eles chamam. Coragem, ó. Não tem gosto de feijão. Porque isso era uma dúvida que eu tinha, né? Mas tem gosto de feijão? Não tem gosto de feijão, pelo menos não o feijão que a gente tá habituado. Ele parece aqueles bolinhos, tipo o da Balduco, sabe? Ou esses bolinhos prontos, tipo o Puma e tal. Agora, esse recheio eu não consegui identificar muito bem o que é. Ele tem um gosto de uma castanha, alguma coisa assim. Não é uma coisa, tipo, que eu falaria, hum, que delícia, vou comer esse doce. Mas também não é terrível como o outro de batata doce que eu não gostei. Acho que eu quero provar esse aqui, que eu acho que é de chá verde. Essa bolinha aqui. Isso tudo tá na mesma caixa, tá, gente? Aquela que eu mostrei pra vocês. Sabe aquele chá que a gente toma quando vai em japonês, que vem assim num copo de cerâmica? É como se fosse um doce, tipo assim, aqui em volta. Em volta parece ser aquele, um bolinho desse tipo Puma. E dentro é como se fosse uma massa concentrada de chá. Aquele chá que a gente toma no japonês. Esse aqui parece ser... Gente, não parece um maracujá, ó? Não tenho ideia do que é. Mas ele tem uma consistência de maria mole, assim. Nossa, a textura é muito estranha. Não é tão ruim, parece uma bala de goma, só que meio sem gosto. Esse aqui, ó, eu paguei R$14,00. Ah! Aí uma coisa que eu tava super curiosa são esses palitinhos. Esse aqui, pelo que eu entendi, tem chocolate dentro do palitinho. Não parecem ser muito gostosos. Vem assim num saquinho, né, dentro da caixinha. É isso mesmo, ó. Chocolate vem dentro, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Acho que dá, né? Gostosinho. Parece aquele coalinha de chocolate. O palitinho eu paguei R$2,80. Aí um outro doce, que toda vez que eu vou na Liberdade eu vejo, eu nunca tinha comprado. É esse aqui. Parece ser um biscoito com chocolate dentro. Mas eu tava bem curiosa, então eu comprei. Esse aqui foi R$6,80. Vem assim, ó. É assim. Ele é gostoso. Mas parece que o biscoito, não o chocolate, o biscoito ele é meio salgadinho, sabe? Mas é gostoso. Aí, da última vez, no outro vídeo eu mostrei, eu comprei esse aqui, que é super gostoso. É um biscoitinho de chocolate, quer dizer, com chocolate, né? Ele é muito bom, só que da última vez ele veio todo, tipo, derretido, sabe? Então eu comprei de novo pra ver se eu tenho sorte dele vir melhor. Hum, acho que veio. Tá soltinho. Ó, vem assim, né? Eba, veio lindo. Ó. Gente, olha que bonitinho. É um cogumelinho. Esse eu já tinha comido, ele é muito gostoso. Esse aqui, R$3,90. Aí esse aqui eu achei muito fofo a embalagem. É um... Tipo um biscoitinho. E ele foi R$4,20. Esse aqui. É uma bolinha assim, ó. Gente, é um gosto muito estranho. Vou explicar. Ele é doce, mas ele tem gosto de alga. É sério, eu posso estar viajando. Ele tem um gosto de farinha, mas tem um fundinho de gosto de alga. Estranho. Gostei muito, não. Aí a louca do koala comprou outro, né? Esse aqui é de cappuccino. Foi o mesmo preço. Foi R$4,50. São muito fofinhos, gente. Olha pra isso. Ele tem gosto de cappuccino mesmo. Bem gostoso. Daí eu comprei outro marshmallow. Eu gostei muito daquele primeiro que eu... Do outro vídeo, né? Que era de blueberry. E esse aqui é de uva. Ele vem como outro, assim, embalado individualmente. Bem... Gente, ele é muito fofinho. Ele é muito macio. Ele tem um recheinho, tá vendo? Bem gostosinho. Gostei desse. Esse aqui foi R$6,80. E a última coisa foi isso aqui que eu não tenho ideia do que seja. Sei lá, gente. Não tem ideia do que seja isso. O cheiro é daquela bala que eu comi da última vez, que eram uns palitinhos assim. É uma balinha. De soda, eu acho. Gostosinho. Esse último era um chiclete, na verdade, não era uma bala. E eu gostei bastante do que eu comprei. Quer dizer, alguns são estranhos. Esse aqui de batata doce, eu não gostei de jeito nenhum. Tipo, não vou comer. Sei lá, vou ver aqui em casa se alguém quer comer. Se alguém gosta, não gostei. Esse aqui, tipo, não é horrível, mas não é gostoso. Eu não... Eu não, digamos, engordaria comendo isso, porque não vale a pena, entendeu? Mas não é ruim. Esse aqui, eu achei linda, linda, linda a embalagem. Muito fofo mesmo. Eu comprei pela embalagem, confesso. E eu esperava que fosse mais gostoso, mas eu achei bem esquisito o gosto. Também não gostei. O resto foi bem gostoso. Eu acho que o meu favorito foi esse. E os Kit Kats, mas os Kit Kats não são, digamos, japoneses, né? Acho que a gente encontra aqui com facilidade. Mas esse aqui é bem gostosinho, de morango. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro ver vídeo das pessoas provando coisas diferentes. E aí eu postei foto e me pediram, então eu resolvi fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aí no gostei pra eu ficar feliz, pra eu ficar sabendo que você gostou do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve pra ficar guiadinho nas novidades. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Eita! E eu tô toda descabelada, né? Tchau. Então, vamos lá.